Olha, agente penitenciário prende drogas e facas, que não é mais novidade, dentro dos presídios de Nossa Senhora da Glória. Mostre a realidade aí. Olha, Baretta, um trabalho em conjunto entre a polícia militar e também o pessoal, os agentes penitenciários, lá na cidade de Nossa Senhora da Glória, fazendo aquela famosa revista dentro do presídio, resultou da seguinte apreensão, das seguintes apreensões, 17 celulares, 15 carregadores, 3 porções de maconha, 30 chuchos e facas, 106 chips de celulares. O trabalho da revista realizada hoje pelo pessoal do Preslem, com o apoio dos servidores da própria unidade, ou seja, o golpe, a presença do Coronel Chaves, a Genildo Júnior, Mateus e diretores João Marcos e Dom Kellen, foram apreendidos todo esse material dentro do presídio de Nossa Senhora da Glória. Agora, o pessoal da Secretaria de Justiça vai fazer uma investigação para saber como é que tudo isso conseguiu entrar. Porque a quantidade de chips, 107 chips, vários aparelhos celulares e também vários chuchos e facas apreendidos dentro de um presídio, você sabe o que é que pode acontecer, né, meu irmão? Uma tremenda de uma rebelião. Jurandiar, hoje, para a tolerância zero, é com você, Baretta. Aí não é mais novidade, celular, facas, tudo, maconha, droga, cachaça dentro de presídio, em qualquer lugar do Brasil. Tem três coisas que não segura se não tiver dentro do presídio, mulher, drogas e cachaça. Aí segura o presídio. Se não tiver esses três, quebram tudo. Quebram tudo. E eles sabem disso. Se não tiver o pai, o pai, o pai, o pai, lá no corredorzinho, lá na área de lazer, né, e não sabe, não tiver uma mulherzinha para eles dar uma agarradinha, né, de vez em quando uma Biritinha, não tem, não segura a cadeia, não. Não segura. E aí você tem que trabalhar para manter eles lá com todo esse esquema aí. História é essa.